E aí, Jorotavos? Por fora. É o B aí. Tá aí. Morri pra caralho. Mano, véi. Não, véi. Vai, Vime. Você precisa ver isso, cara. Assiste a gente no Facebook Game todos os dias às 16 horas, mano. fb.gg.tugfest com 2A. Dá-lhe. Primeiro dá-lhe seu. Eu caí mal. Ainda bem que ninguém caiu. Eu tenho só o Minchester, tá? Olha isso. Boa. Só esses dois? Isso é um assim. Cuidado. Os caras pegam o vidro aqui atrás ou foi você que quebrou o vidro? Agora exatamente foi eu. E antes? Ah, então tem cara que entra assim. Quer resolver o que você tá aqui? Vamos. Na casa! O vidro me atrapalhou aqui. Ah, não. Ai, meu Deus. Broteu o galão. Desgraça, velho. Deixa eu ir pra você. Já tenho, já tenho. Quis me trollar. Pegou esse elétrico? Tem a X-Sendish aqui, ó. Não peguei, não. Tô de 12. Por quê, cara? Porque vai que tem cada prédio. Tem lá, ó. Nessa janelinha aqui, já vi, ó. Salvei, mano. Salvei pra caralho. Eita, tem mais cara. Ih, já noquei aqui já, mano. Nossa, eu vou ser C4. Mais. Tá embaixo? Você não cai embaixo? Eu noquei em cima, eu noquei em cima o meu amigo dele tava embaixo. Viu agora? Vai, vai, vai. Tô levantando o amigo. Ué. Ué, trouxa. Vai na direita aí, vai. Se tomar noco, fodeu. Cara, eu pensei que era mais em cima, velho. Por isso que eu vi que você fez a G1 ali em cima, a bola tava ali em cima, eu não entendi pra ir nada. De medo. É, quer ir nesse é um peixe? Vou pegar esse loot de boletos. Pô, agora eu tô triste, velho. Eu tô sem C4, mano. Quer CX? Eu tenho C4. Tá, e isso é tudo no prédio? Sim, sim, tudo em cima. Vou fazer bem no meio e não arrimar com a saída. Não, sai pra fora, sai pra fora. Vai chover. Pulou aqui já, ó, fodeu. Caramba, não tinha muito boneco, mano. Eles se mataram. Tem um carro ali na frente, ó. Então, vamos lá ver o loot deles aqui. Ah, tem um carro. Aqui fora, aqui fora, que vim do lado de carro. Atrás dessa casa aqui da esquerda. Tem um na direita aqui também. Tem um na direita ou na esquerda? Um em cada lado. Vou bangar, vou bangar. Entrou aqui. Tá seguindo. Ai, tá na direita aqui, fora. Ele queria me mandar no mesmo. Sorte que tá com o buff de não dar dano. E aí, e aí? E aí, e aí, mano? Filho de uma p***, e aí tem um c***. Isso, que isso. Calma, cara. Calma o c***. Tá brincando, tá brincando. Foi mal. Se não fosse eu, você finalizaria, né? Seu filho da p***. Ei, mano, não joga. Eu não finalizei seu amigo, mano. Eu não finalizei seu amigo. Eu não tenho que finalizar, mano. Ah, oi, nenê. P***, é o Thug também, aí? Oi, nenê. Oi, nenê. Valeu, valeu. Oi. Não, vou xingar todo mundo agora. Normal, normal. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Vai, com quem que eu vou? Com o técnico? Não, é 2x2, porra. Cadê teu amigo? Vem, dropa aí o capo. Vambora. Tô brincando. O cara de capa ali, ó. Vai tomar no capa, porra. Bora. Bora, tá valendo. Pega o teu direito aqui, ó. Esse é o outro à direita. Esse aqui já foi. Eu não, filho da c***a! GG, valeu, valeu. Valeu, meu mano. Eu te dei mó socão, velho. Pô, tu me deu um saltitante, cara. É porque você entrou na frente. Ah, mano. Ah, é. Matou mesmo. Ih, tem cara no ringue, ó. Subiu até pra mim, cara. É que você falou. É, esse é o da direita mesmo. Aí eu virei pra ir te ajudar, tá ligado? Não, já virou me morrando, filho. Aí, ó. Só vê aí, vambora. Sobe mais um. Sobe mais um. Matou ali nesse... Um da direita em cima aí, no laranja. Ai, eu pulei sem querer. Puta, eu vou no memo. Não, tá certo. Tô sem fisaço. Eu tenho granada. Sem querer, calma aí. Tô cara a dois, hein, Thug. Ok. Acho que ele vem, não. Tá, eu vou fazer a gai na escada. Espera um pouquinho. Espera um segundo a descober. Ele não tá na escada, tá? Fudeu! Eu matei nós dois, eu acho. Finalizou só. Ah, eu só fico batendo nele. Ficou. É, outro assisto. Eu não entendi que a Bang bateu e voltou, tá? Ah, ainda bem que não foi o HE, né? Tem que pensar sempre no lado bom. Ainda bem que não foi o HE. O cara não mordecendo aqui, ó. Marcado, tá? Tomou no peito. Tá abrindo a outra janela. Ó o cara, ó a Bang Blade, ó a Bang Blade. Cuidado com a Bang Blade. Ó o amigo em cima. Desceu ali. Ela tomou uma no... Ele vai crescer o amigo, eu acabei de dar um tiro. A Bang Blade, a Bang Blade, a Bang Blade, a Bang Bladezão, Thugzinho. Mirando de baixo, caindo ali, ó. A Bang Blade, a Bang Blade. Vamos dar um tiro e ele vai girar, ó. Se liga. Ó lá. Gira, gira, pô. Tomou um no peito. Tava de capô 3, ele não tava? Sim, por isso que eu dei no peito. Ó o carro passando aqui embaixo. Vamos atrás, vamos atrás, vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Eu não vejo. Eu vou, eu vou, eu vou. Tô passando aqui embaixo agora. Ô, bateu no Campaldi, hein? Tô brincando. Aqui, 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 ó. Salvei, salvei você, mano. Me salvou dos dois ainda. Caralho, os manucos já tavam aqui embaixo, véi. Caralho, tu falou, pensei que era mal longe. Do nada. Pois é, mas, mano, olha só. Eu vi ele, ele estava lá naquele Campaldi, 100%, mano. Outro cara? Ó. É o nosso cara, é o nosso. Filha da puta, velho. Ah, era outro filho. Ah, não é possível. Parou aqui, parou aqui. É onde que eles estão? É no morro, ó. Vai, vamos dar um kelton nele. Ali na negativa, na esquerda, passando. Deitou, ele deitou. Ele deitou, que bonitinho. É deitado, certeza? Sim, ele deitou, ele deitou na negativa, 100%. Ah, o último me acertou de trás. Puta, é lá atrásão mesmo. O daqui de baixo eu não ok. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eita, porra! Balançou na porra toda, velho. Eu estava chacoalhando, hein, mano. Isso pro neto. Sim, que mentira, velho. Que tiro mentiroso. AWM, já pegaram, mano. Aí na direção que eu estou indo. Tem cara nesse galpão ali, vamos lá. É ele que já tinha o DW. Pra que se não, eu estou no campo. Eles estão na negativa aqui, ó. E desceram lá. Olha lá, eu estou ouvindo o cara no meio da aberta aqui, ó. Se curando, se curando. Tomou uma. Eu vi. Tomou duas. Tomou outra. É o da W, hein. Caralho, eu estava sem colete, tá? Na esquerda ali, no NN. Descei no morro. Aqui, ó. Eu achei o Baca do AW. E os outros dois ali embaixo. Ai, eu tomei de outro time. Da direita, silenciado aqui, ó. Da direita. Tem de carro lá? Vou finalizar já. Vou finalizar, é. Ah, eu errei o tiro, velho. O cara me assou ir pra direita e foi pra esquerda, velho. Vamos lá, vamos lá. Ele já está saindo. Comigo, comigo, na frente. Atrás da cara. Cara, amigo dele. What the fuck? Nossa, ainda bem que eu vi, velho. Ainda bem que ele estava só com a cabecinha branca aparecendo, mano. Pode pegar que eu estou de carro do Trigg. Estou vendo ali, ó. Pode parar, pode parar, pode parar. Pega esquerda, pega esquerda, pega esquerda. Confia. Esquerda, esquerda, esquerda. Isso. Ele está atrás daquela casa ali, salvando. Ah, estourou a smoke, velho. Eu acho que a gente vai fazer a boa. Eu tinha visto a bundinha dele, mano. Vou parar pra ele atrás. Vou chamar a atenção de carro, hein. Vou usar um presente pra eles. Está indo pra casa branca o outro também? Se Deus bota, tem o C4. Um presente pra eles. Eu também já estou fazendo aí. Ah, pode matar. Você vai matar os dois. Está no segundo andar ali. Estou bem cedo, mas já foi. Fudeu! O que você levou? Morreu. Pulou pra mim, precisa ser quatro. Oh, caiu. Boa. O outro está aqui na frente, atrás da casa azul. Fica lá do outro lado, cuidado. Sim, sim. Estou puxando direita. Nuquei um lá do outro lado. Está do lado de fora aqui. Atrás da casa? Eu já peguei. Lá do outro lado, já nuquei naquela casinha, exatamente, ó. Não vejo. Ah, estou vendo. Na casa ali, ó. Nossa, estou meio com costas. Estava no meio aberto. Tomou uma. Eu vou fazer C4. Lá onde a gente estava, tem o cara. Pode fazer. Hum, tem costas minhas. Fudeu pra mim, viu? O que eu ia fazer? Ó, tomou... O cara que tomou... O cara tomou noca em costas aí, ó. Figuei. Era a dúvida o cara que estava em cima de tu, ó, mano. E eu não vi que você tinha feito C4. Vai bad, velho. Eu não vi que você tinha feito. Tem que matar mesmo. Relaxa, estou vendo ali, ó. Não, eu podia ter deixado. Passando a direita, não aberto lá, o marcado. Smocando tudo. O amigo dele veio mais direita. Tá, cuidado aí. Ele deitou na negativa aí. Peguei o amigo dele. Estou usando o kit e vou tentar sair do gás, porque eu estou morto aqui. O quê? Esse cara está morto. Morreu no gás, morreu no gás, sim. Tu acha que essa porra tomou um capa mesmo e morreu no gás? Nem para morrer para mim, mano. Ó, 2x1, x1 agora, mano. O cara solo está aqui e ele nocou em cima de nós nas smoke aqui, ó. O solo está aí no meu marcado, tá? Tá. Eu estou puxando nas smoke e ele nocou aqui, rapaz. A gente mexe. Puxou para você, tá? O meu marcado. Em cima de mim. Vamos de mim os dois. A tua esquerda tomou um capa. Atrás daquela pedra. Exatamente atrás da pedra. Não é smoke. Ah, ele tomou no pé de carro, mano. Hum, eu estou no meio do aberto. Eu pensei que você ia matar. Eu tentei matar. Eu tentei matar de sniper. Estou ganhando tempo, estou ganhando tempo aqui. Ele está na minha pedra. Vem para mim. Está na minha pedra, está na minha pedra. Tug, você vai junto com ele? Ele abriu na gente, ele abriu na gente. Pode vir. Nice. Eu pensei que ele ia estar na tua pedra ainda. É. Tog down para vocês aí, rapaziada. Deixa o likezão geral aí, velho. Vinte e uma cozinha. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho